Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. How come é uma expressão muito utilizada no inglês, porém, por ser muito informal, não aparece nos livros didáticos. How come é muito parecido com o nosso como é que ou também com o porquê. How come, how come, how come, how come, how come é uma forma informal de dizer why ou porquê. Use em suas conversações para deixar o seu inglês de forma mais natural. E vamos ver alguns exemplos. How come you missed your plane? Como é que você perdeu o seu avião? Nós não usamos o auxiliar did aqui no how come you missed it, porque é mais informal. How come you took the bus instead of going by plane? Por que você foi de ônibus ao invés de ir de avião? How come Mary didn't come to the party? Por que a Mary não veio para a festa? You are late again. How come? Você está atrasado de novo. Por que? Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Um grande abraço. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo e com a professora Erika. See you next class.